Chegou o mansinho, ó meu amor Tem todo o tempo para acontecer Brotar lento, crescer Bem de mansinho, ó meu amor Me despertar e despertar Despertar, despertar É especialzinho, ó meu amor Tem tempo, tem tempo Dá um aperto Querer crescer E tenecer É especialzinho, ó meu amor Te amar e te amar E te amar E te amar E te amar Meu coraçãozinho, ó meu amor Tem todo o tempo Pra te proteger Crendo não Crendo não Vai sofrer Coraçãozinho, ó meu amor Vem se deitar Se aconchegar Se deitar Se aconchegar Se aconchegar Se aconchegar O que é isso?